8h51, vamos para Londrina, há pouco, né? Nós temos todas as manhãs o Primeira Hora, o PH para Londrina e região, com o nosso Fernando Brevigliere. E o Fernando está de volta aqui na tela da Band, agora para todo o Estado, com detalhes de uma operação que vai mobilizando a polícia. Fala aí, Fernando, bom dia para você. Olá, Cristiano, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Está sendo realizada neste momento, Cristiano, desde as primeiras horas da manhã aqui em Londrina, uma etapa da Operação Expresso, Receita Federal, Polícia Civil, Ministério Público e Apoio da Polícia Militar, combatendo fraude na comercialização de café. Essas fraudes chegam a 200 milhões de reais só nesta etapa da operação. Além de Londrina, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também no Espírito Santo e no Estado de Minas Gerais. De acordo com a Receita Federal, era no Espírito Santo em que estávamos chamados noteiros, que emitiam documentos falsos, notas fraudulentas, para que a comercialização do café com sonegação fiscal fosse feita. Aqui em Londrina, um mandado de busca e apreensão foi cumprido numa residência no Distrito da Varta e outra na área central da cidade. A qualquer momento, Cristiano, nós podemos voltar com outras informações. Maravilha, muito obrigado, viu, Brevelieri. O Fernando que também volta, né, toda manhã, agora segunda-feira, né, a partir das sete, com primeira hora para Londrina e região, deixando você da região norte do nosso Estado, sempre muito bem informado com toda a nossa equipe por aí também. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando.